Um jovem de 18 anos, ele foi morto a tiros. Isso aconteceu no bairro Cerâmica, viu? Também aqui em Juiz de Fora. E segundo a polícia, o suspeito é um adolescente de 16 anos. Testemunhas contaram aí que a vítima teria se envolvido numa confusão depois de sair de uma boate que fica na zona norte da cidade. O jovem, ele teria esbarrado, gente, num adolescente. O suspeito estava armado com um revólver e fez três disparos na direção da vítima. O jovem foi atingido na cabeça e morreu no local. Ainda de acordo com a PM, as testemunhas contaram, gente, que o suspeito fugiu com outro rapaz, viu? Que estava junto dele, fugiram os dois juntos. E os dois suspeitos ainda não foram localizados.